A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque o amor é tudo que eu tenho e te ter do meu lado é o que basta pra que eu seja feliz O seu amor é mais do que eu quero é você que eu espero volta pra mim Enquanto houver esperança ainda vão haver lembranças de mim Na sua casa onde o tempo disfarça os erros que eu cometi Porque o amor é tudo que eu tenho e te ter do meu lado é o que basta pra que eu seja feliz O seu amor é mais do que eu quero é você que eu espero Volta pra mim antes que o destino desista de nós Antes que os teus sonhos percam a voz Antes que os dias se transformem em anos Antes que eu já não exista em seus planos Antes que o amor se despeça e não tenha pressa em voltar Porque o amor é tudo que eu tenho e te ter do meu lado é o que basta O seu amor é mais do que eu quero é você que eu espero Não seja feliz Volta pra mim antes que o amor é o que basta Volta pra mim antes que o amor é o que basta Volta pra mim antes que o amor é o que basta Ainda vão nascer canções